E aí gente, estamos aí de novo no Trás Que Eu Concerto nº 10, hoje estamos aqui com o Nemean, que vai cuidar do nosso... Número 11, número 11... 11... Tem certeza? Absoluto... Tem... Para quem tem certeza? Acabou de falar... Oi gente, estamos aqui de novo com o Trás Que Eu Concerto... Número 11, hoje estamos aqui no Amiguinhos do Metal, com o Demian e o Gui Calegari, que é a nossa nova formação, a parte de Heavy Metal fica para o Demian, que ele vai ter as trocas de informações aqui com o Gui, é aí Gui, tudo bom? Tudo ótimo! Foi uma honra estar aqui com vocês, sabe o quanto eu amo vocês e participar disso está sendo animal, estamos juntos! Então vai! Toca a vinheta Gui! Toca a vinheta Gui! O que você quer saber, o que você quer entender, digas, responde. Então Gui, como você começou nessa guitarra aí, como que começou a sua jornada musical? Faz tempo, faz tempo. Putz cara, minha família assim, nunca foi, nunca tinha nenhum músico na família. Ninguém jamais, nem gostava da guitarra, ou qualquer instrumento. Mas minha mãe, ela assim, foi artista plástica, então assim, ela era muito vinculada à música, né? Décadas de 60, 70, então, MPB, música clássica, e rock. E eu lembro até hoje, assim, o que me fez entrar numa música pesada assim, e entrar no gostar de guitarra. Cara, em 86, eu ganhei, 86 ou 87, eu ganhei o violãozão do Top Gun. Sabe o filme Top Gun? E tinha aquela Danger Zone, né? Nossa, eu fiquei, meu, cara, que coisa legal. E aí o passo foi, o natural depois, cara, Iron Maiden, As A Roses e tal. E aí com 6 anos eu tinha uma bike, e na minha escola tinha aula de música. Eu tava repetindo em música. Caramba. E aí eu tive que fazer aula de reforço na Flauta Doce lá e tal. E a professora... E a minha professora particular, ela tinha uma Telecaster. De volta com isso. Nossa. E eu acabei trocando uma bike que eu tinha por essa Telecaster com 6 anos. Coitado. Coitado mesmo. E aí, cara, pô, comecei... Só que naquela época, né? Os pais sempre pensavam, ah, eu tinha que aprender violão antes. Tanto que eu ia aprender violão, né? Comecei a aprender violão clássico. Pô, uma criança que eu ia um porre, né, cara? Você ficava... Assim, chegava em casa, ah, o cara do Iron Maiden, o cara do Iron Maiden. E foi assim, mas... E aí foi evoluindo, né? Você vai aprendendo teoria, você vai aprendendo técnica, tudo. Mas o que mudou mesmo, pra mim, foi quando eu descobri que eu fazia violão clássico, tocava tudo na guitarra e descobri o mal, bicho. Tudo que eu tava aprendendo fazia sentido, então. Porque era pesado, rápido. Eu falei, ah, nossa, esse é o cara, assim. Aí mudou. Falei, cara, é isso. Entendi que, meu, era o que eu queria fazer na minha vida. Parei de fazer aula, meio que fiquei meio... Fazendo sozinho. Sabe? Aprendendo e tocando... Porque eu tinha, assim, a melhor escola, sempre se aprendeu com seus ídolos, né? Com os maiores. Então eu tirava muito a música dos caras, de ouvido. Pô, ah, aprendi essa escala. Pô, legal, então sim, como é que eu posso usar? Então... Foi assim, eu comecei com seis anos. Então, ano passado, completou 30 anos de brincadeira com isso aqui. E, Gui, você estudou com quem? Alguém foi o seu primeiro professor? Você estudava... Você falou que você tocava com CD e tal, né? Então, mas assim, quando eu comecei a fazer violão clássico naquela época, eu morava no Jardins, né? Ali, então assim... E minha avó fazia canto no Souza Lima. Então eu acabei indo pra lá e tal. E acabei, meu, conhecendo caras maravilhosos, assim, que eu acabei tendo aula. Tipo... Mas foi muito pouco tempo, assim, de interação. Mas, pô... Cara, eu tive até uma aula de improvisação com o Kiko, cara, uma vez. Pra moleque... Ah, o que mais que eu passei, cara? Putz, cara. Porra, de sete pra oito anos era... E era assim, uma galera mais de violão clássico. E eu era interessado no rock, mas minha família era meio... Achava que não era um negócio, assim. Mas eu fiz algumas coisas. Não foi por muito tempo, mas... Depois eu estudei muito tempo sozinho. Eu voltei pra aula e fiz numa escolinha com guitarista de jazz. Chamava Fernando. Na frente do meu colégio, 12 de outubro, ali em Santo Amaro, que eu sou da ZS, né? E... Eu fiz um tempo assim com a aula. Mas, é como eu falei, geralmente eu estudava muito sozinho, assim... Ah, você não teve um professor de... Não, que me guiou, cara. Só os caras que eu gostava mesmo. De olhar e falar, pô, cara, eu queria aprender isso. Mas é de data mesmo, né? Eu aprendi bastante de teoria e eu aproveitava pra pôr daquilo no meu som. Então, cara, o que eu fazia muito? Sei lá, eu punha Iron Man, eu improvisava em cima. Tudo que eu sabia de escala, de... De técnica. E eu tentava melhorar isso com o quê? Pô, fazer improvisação em cima. Mas, assim, de professor mesmo, o cara que me guiou eu não tive muito. Assim, foi mesmo assim. O que eu gosto de tocar, o que dá pra eu tocar, né? O que eu consigo, né? Qual foi a tua fase de tocar que foi a sua melhor evolução? Melhor época de estudo na sua vida? Puta, cara, foi isso. Eu falo de... Noventa e sete até dois mil. Que era uma época que eu viciei. Eu viciei na guitarra de um jeito, assim, que eu falei, meu, cara, eu quero... Aquela época do melódico. É a época que você, do cymbals, né? E tal, aquela época... Só tinha guitarrista brutal. Eu falava, meu, eu quero tocar nesse caso. Eu gosto muito de melódico, né? Então eu queria tocar muito, assim. E foi a época que eu comecei a descobrir, por exemplo, Dream Theater. Então eu fui tentar tocar Dream Theater. E até você pegar aquilo. Então ali foi o salto pra mim. Que é um cara que saia a gente tocar Iron Man, Black Sabbath, Metallica, pro cara que foi pra umas outras coisas, assim. Mas também foi estudo. Ali eu tocava... Sem brincadeira, eu tocava umas dez horas por dia. Sem brincar. Era uma época que eu falava, quero tocar. Dez horas por dia. Minha mãe falava, meu, vai arranjar uma vida aí. Você não sai dessa guitarra. Ah! É legal! Então foi uma época bacana. Acho que foi essa época. Pra mim, eu acho que o desenvolvimento é muito você tá com o seu instrumento. Eu acho que é você passar tempo com ele. E você ir entendendo onde você pode ir e onde você pode não ir, sabe? Pra você... Às vezes você faz uma nota errada que pode ficar legal naquele campo harmônico, assim. Tudo bem, mas... E funciona. Acho que é muito... Eu acho que a coisa mais difícil pra um guitarrista não é a parte técnica. Não é a parte de equipamento. A parte mais difícil é você se descobrir como guitarrista. É você descobrir o que você gosta e o que você pode fazer e que soe você. Então, assim, acho que essa foi a parte mais difícil e a coisa que hoje eu falo, cara... Sabe? Tem o pessoal que fala, ah, vou tocar igual o Caligari. Ele inventa uma coisa lá que parece eu. E eu acho que isso deve ser tudo as minhas influências. Eu sou um cara que escuto muito heavy metal. Só escuto praticamente heavy metal. E eu vou pegando essas influências e vou transformando no meu som. Eu acho que essa foi a parte mais difícil. Porque técnica, cara... Acho que o Dave pode falar melhor que eu, cara. Se você sentar lá na sua bunda 10 horas por dia, você vai aprender, cara. Claro, claro. Arpejo, todo mundo fala que é difícil e tal. Meu, você tem que começar a taca, taca... Pra... Pra chegar lá no... Descer o cacete. Mas eu acho que o mais difícil pra um guitarrista é ele se identificar. O próprio som que ele faz. E como você chegou até o Tigão? Ah, essa foi boa. Essa eu devo e sempre vou dever ao meu grande parceiro nas cordas que é o Ivan também do Venomous. Que... Pô, cara, eu tava sem guitarra na época. Minha guitarra já quebrada. E eu não tinha grana nenhuma e tal. Minha vida deu uma mudadinha assim. Eu falei, cara... Falou, vamos levar a sua guitarra no Tigês, cara. Pô, que honra, né, cara? Inclusive, ela está aqui, né? A primeira, né? Lembra, né, Soutigas? Putz... Lembra, né? Aí, Soutigas falando aí. Fala aí, pai, o que tem nessa... Esse aqui tá com 81. Essa é 81. Essa é 81. Essa é 81. Aquela tá com 86. Ela tinha dois captadores. Nós estampamos esse captador aqui. Tiramos o botão. Ficamos só com um botão. Fizemos uma madeira em cima pra proteger e deixar... Então, de branco, eu sou corintiano. É, porque ele é corintiano, né, gente? Ó, preto e... Todas as guitarras dele são preto e branco. Mas não é só isso aqui que foi o tchan da guitarra botar uma pontinha um pouco melhor. Mas o mais legal disso foi esse biquíni quebradinho que ficou um charme. Ah, essa eu não deixei você consertar, lembra? Não, essa é minha. Um charme. E o mais importante foi isso, ó. Deixar ela entregar, o Nectru. Ela fica... Nós colamos o braço, eu dei um acabamento e o braço entrou mais pra dentro. Então, ele ficou mais... É, a gente também travou a Floyd, né? Ah, ele travou. Essa aqui tá travada. Tá travada. Ah, porque eu não gosto de usar a Floyd. Mas a outra você usa. Só não é de sete. Ah, é de sete. É, então. Ele não gosta de usar a Floyd disso aí, mas a de sete ele usa. Não sei usar nenhuma direito, então... Mas essa guitarra aqui, essa guitarra tá com... Essa guitarra tem uma história muito legal. Não, um ex-aluno seu era o dono dessa guitarra. É mesmo, cara. O Henrique. O It. O It trouxe essa guitarra de Nova York, em 90... De Miami, acho. Em 95 ele trouxe essa guitarra. Zerada. E a guitarra todo mundo queria ter, né? E aí depois acabou ele pro... Um ex-vocalista de uma banda minha e tal. Essa guitarra ficou jogada. E um dia eu achei o cor... Achei ela... Não, me dá! Me dá! Demorou acho que uns 15 anos pra ela ser reformada. Que cor que ela era? Calma, gente. Pera aí. Demorou 15 anos pra ele trazer pra mim. Ah, é verdade. Não, não. Como é que demorou 15 anos aqui? Demorou 5. Não, mentira. Foi rápido. Foi rápido. Ela era toda preta. Com dois captadores, não tinha os MGs. Os MGs... Na verdade, essa guitarra, todas as tarraxas... A parte toda de ferragem dela, e os captadores... Elas não são dessa guitarra. Elas são de uma Ibanez. É Ibanez que tá com o Ivan hoje, que a gente refez também. Pua! Não era do Martinho? Não. Aqueladinho a gente... Eu dei de presente pra mim com o meu. Mas você lembra que era Ibanez do Ivan também. Aquela Ibanez que chegou só ao corpo. Todas as ferradas são da Ibanez. Ah, é? Então é uma Franken... Uma Franken Jackson, né? Legal. Aí sim. E a japonesa. É uma japonesa série, acho que 93, 94. A guitarra fala muito, cara. É uma guitarra linda. E... Hoje eu não... Eu tenho tanta dó dela que eu não... Eu deixo ela como backup no Venom. Mas eu não uso ela como a primeira guitarra. Porque... Essa guitarra mora no coração. Essa aqui foi a primeira que você trouxe pra mim. A primeira que você trouxe pra mim. A primeira que você trouxe... Essa foi a primeira. Foi... Essa foi a primeira. Logo que tipo... Falei, ah, dá pra consertar. Então vamos lá. Eu levei. Foi a primeira coisa que eu trouxe pra mim. Já empurrei pra você deixar integral. É. Mas você... Você é um ótimo vendedor, né? É. Fazer integral porque eu adoro fazer integral. E volta a ver. Qual foi a outra? E a... Segunda? A... Cadê a outra? A segunda? Não, não. Não é essa. A segunda que eu trouxe pra você foi essa. Que tinha chegado nos Estados Unidos pra mim. Caralho. Essa foi a segunda guitarra. Mas já tocamos o captador também. Não. Essa a gente não mudou nada. A gente só regulou. Mas essa foi a segunda guitarra que você mexeu pra mim. É mesmo? Que hoje ela toda... Toda... O jeito que eu trouxe... Que tampou o captador também. É, tá ali. Tá ali. Mas tá chegando. Essa é de 7. Essa foi antes daquela? Foi. Porque... Nossa, eu não lembrava. Porque eu lembro que... Quando eu arrumei aquela eu falei... Cara... Tô precisando... Eu toquei uma vez uma guitarra de 7 cores. Cara... Um jeito totalmente diferente de tocar. Uma sonoridade tão diferente. Falei... Cara, eu quero uma guitarra de 7 cordas. Mas você comprou essa? Eu comprei nos Estados Unidos. Essa eu pedi pro meu primo. Ele trouxe pra mim. Ele trouxe. Que legal. Tu cheipinhas desse ponto. É uma Shakhtar Jeff Loomis. Essa é a... É a top de linha. Aí ela tem os... Blackout, né? Da Seymour. É a Seymour. É a original dela, então. Original. Mas você regulou ela inteira, né? Agora aparece um violino. Nossa. Ela tá um braço. Eu não sei tocar essa corda aqui. Atrapalou tudo. Também é átimo. Também é átimo. Tocar com 7 cordas é diferente, né? É. Eu nem nunca toquei. Eu precisava até arrumar uma pra começar a tocar. Que era um... Interessantíssimo, cara. Eu acho que as 7 cordas... Por exemplo, nesse último disco do Venomous a gente fez duas músicas com 7 cordas. Não é? Te dá uma... É um jeito... Você muda o seu jeito de tocar. É impressionante como a sua mão direita funciona diferente. Você começa a pensar em outras coisas, assim. Porque parece um berimbauzão. Então dá aquele negócio do Roots. Você quer fazer um negócio mais percussivo. Foi uma experiência incrível. Hoje em dia, cara, eu falo que acho que é a guitarra que eu mais uso. E você gravou só o último disco do Venomous ou... Com 7 cordas? É. Gravei só o último. Só o último. No primeiro a gente não quis... Sabe... Até... Porque tem um período grande de adaptação. Eu demorei pra entender a guitarra, assim, uns 3 meses. É, deixa eu falar, né? Aquela coisa que você falou. Atrapalha, às vezes. Você começa a fazer escala que não acaba mais, velho. Ah! Mas não acaba. Tem mais uma. Voltando aqui pro Tinga, qual foi a outra que você trouxe? Tem mais uma que você... Pô, aquela ali veio da loja pra cá. Mas depois a gente entrar no Venomous. Ah, tá. Foi estranho. Mas antes de entrar no Venomous, teve banda antes do Venomous? Teve tentativas de banda ou não? Eu tive. Eu tive um EP lançado em 2005. Chamava... A banda chamava Enrage. Ah... E, cara, é bem legal. Esses dias eu achei o... O EPzinho lá. Vou escutar e falei... Pô, que legal, assim. É uma outra época. Eu tinha... 2005. Eu tinha 22 anos. Você faz um metalzão diferente. Quem tá no nenê? Só um nenê, até hoje. Um bebezinho. Um bebezinho. Eu tô meio acabado, mas eu sou um nenê. Mas eu tive essa banda e foi legal. Foi uma época... Aprendi muita coisa. E fazer música... Som próprio é... A minha paixão, né? Então é uma coisa que... Putz, eu gosto de fazer som próprio. Foi legal pra caramba o Enrage, cara. Não sei se tem disponível aí, mas... E você chegou a ter banda de cover ou não? Cara, eu tive uma... Uma galera lá em 2000... Tinha uma banda que chamava... É... Creeping Hostile. Que tocava Metallica e Pantera. Legal. Depois a gente pôs Slayer, né? Aí alguém pôs tudo. Aí fez um tupurri ali. E foi bem legal. Foi uma época legal. E aí eu tinha... A minha grande banda cover que eu tive... Foi também... Ano 2000... Halkan na Sabatage cover. A gente tocava no Blackjack. Aí a gente tocou... Fora até de São Paulo com a banda. E era uma época que o Sabatage tava gigante, assim. Foi muito legal. Moleque de 19 anos foi uma experiência que você fala... Os caras mais velhos, assim... Pô... Sabe? Foi bem legal. Agradeço tudo isso, assim. Tipo... Toda essa experiência dessas bandas. É que o cover... O cover é legal. Tipo... Por causa disso. E ser obrigado a tirar uma coisa certinha. Então às vezes tem uma... Uma... Ser regrado, né? Disciplina. Poder... De mais foda, né? É, exatamente. De você começar a entender o técnico também da coisa. De você mexer nos pedais pra achar o timbre ideal. Isso eu acho muito legal do cover. Sabe? Acho que todo mundo tem que passar uma época só pra isso. Pra aprender várias coisas, né? Com certeza. Porque o... Na verdade o autoral ele é total liberdade sua, né? É isso aí. Você faz o que quiser. Mesmo assim você acaba usando influência, né? Do que você tocou no cover. Com certeza. Com certeza. Principalmente se você toca umas bandas que você realmente gosta. Artistas que você... Pô... Você fala que o cara é um animal e tal. Então é muito interessante isso. Mas foi um aprendizado muito importante pra mim, cara. Foi uma época bem legal. Voltando, Putinha. Qual que é a outra que você trouxe pra aí? Ah... A que tá ali, hein, meu? É essa? Não. É a outra. É a que tá no chão ali. É a que tá no chão ali. Essa flying. Essa aqui. A gente começou o programa com ela, né? A flying? Ah... O que que ela chama a flying? Essa não era em flying. É a Range Roads. Essa é uma Range Roads. Deixa eu ver. Essa é uma Range Roads. Então... Olha aí, gente. Essa aqui também passou pelo meu torcato. Você acha que ela foi customizada? Você acha? Olha lá! Que galera! Assinada, hein? A customização de guns. É... Não, essa era branca. Era branca. Mas essa era mais complicada. Mas essa aqui é bege. Tá vendo o bege aqui em cima? Essa é a cor original dela. Que legal. Só que... Ela vinha com escudo. Ah, é? Ela tinha escudo. Dois captadores. Nossa, mano. Isso aqui deu um trampo, mano. E aqui você tampa, papai? O que que você faz? Nossa, ela tinha escudo. Não, aqui... Como é que você tampa? Nossa... Ela tinha... Tá vendo aqui? Ela tinha... São dois captadores ali? Era dois captadores. Ela tinha um escudo. Aquele escudo que vem aqui de metal. Isso, exatamente. Aí eu tive que tampar todo esse buraco. Botar uma capa em cima de madeira. Depois fazer uma folha em cima para tampar. Além do captador. Essa parte... Não, daí você faz pintura. Não, daí eu só esrolei e mandei para o carniz. Aí o carniz que pinta vai vir. Mas ó... Tá vendo aqui? Depois eu fiz essa tampinha. Que é para vir por trás. Ela não tinha isso aqui. Ela tem pelo escudo na frente. Essa aqui ó... Essa eu não consegui. É porque não era ativa, né? Essa eu não consegui. Essa eu deixei. Eu precisava dela. Para a turnê, lembra? Não deu tempo. Essa aqui quando faz o teclado fica mais legal ainda. Mas daí a gente ia pintar o... Não, mas aí vai colocar o braço, lembra? Que a gente vai pôr invertido agora. Ah, a gente vai pôr invertido? Então já tem... Para o próximo aí. Então mais... Essa aqui está com 81 ou 85. Nossa, lembra a discussão? É, eu discuto faz 20 anos com o Davi sobre isso. Com todo mundo, né? Com todo mundo. Com todo mundo. A história é a seguinte... A história é a seguinte... Todo mundo usa o 86. O 81. Qual que é? Nada. O Beto está fazendo um negócio engraçado. 85... No braço. Foi feito para o braço. Porque só existia 81. Porém... O Zach Wilde... O Zach Wilde... O Zach Wilde... O Zach Wilde... O Zach Wilde botou no grave. E todo mundo achou que era para o grave. Porque o Zach Wilde... O Zach Wilde, ele usa mais um... No grave. Não, mas o 85 ele geralmente fica no braço, né? Então... Só que aí ele perdeu. Não. O 85 é para o braço. Para a ponte. Para a ponte. Ele que botou no braço. Para fazer porque ele é mais forte. Então ele fica mais um... Dá um veludão. Para aquela... Sabe? Como o cara vai fazer? Você está no agudo e vai... Quando você vai para o grave... É... Malvistão, né? Malvistão, é. Só que esse captador, por ser mais forte, Ele emenda melhor as notas. Então ele usou esse captador no grave. Nossa, obrigado por você. E isso passou a ser verdade. Eu digo para vocês, gente. Eu brigo de novo. Já briguei por várias madeiras. E... Eu falo para vocês. Esse captador foi feito para o agudo, tá? Não que ele seja de agudo. Que ele tenha agudo. Ele não tenha agudo. Ele foi feito para o agudo. Ele é mais forte que o 85. E ele... Ele é momico, tá? Já o Nico. É nada. Eu gosto desse aqui. Eu gosto do 85. Então ele foi feito para o agudo. E a gente criou essa polêmica. E ele pôs. Então... Pus. Eu voltei para casa, né? Porque assim, eu tinha aquele set. O 81 está na outra. E eu tinha o 85. Ele encheu o tanto saco. Eu falei, tá bom. Vai, Cheguei. Cheguei em casa e liguei meu. Fiz assim. Gente, essa aqui é minha guitarra titular. Essa é a guitarra que eu gravo disco. Eu gravo disco com essa. Todas as músicas de seis cordas são com essa. É uma China essa aqui, hein? Essa aqui é uma China. Eu sei. Saiu da loja e já veio para cá. Essa aqui eles trouxeram um papelão para mim. Trouxe o papelão. Trouxe o papelão. Compre uma lacrada. Então, o que eu falo para vocês. Esse captador é um pouco mais forte, mas... No grave ele tem mais ganho. Tem mais ganho. Tem mais ganho. Mais ganho. Mais ganho. E tem um amigo. Ele é até único. Então ele tem um outro timbre. Um timbre mais... Um gordinho. Uma coisinha mais assim. Ele foi feito para o Guto. Não adianta... Podem discutir. Quanto vocês quiserem. Eu tinha a revista da MG. Infelizmente eu não consigo achar. Eu não sou... Internauta. Eu vou achar. Saiu na revista. MG85. From... To Bridge. Returns. Mais um dia eles vão descobrir. Porém, se você entrar no Google. Lá eles falam. Pode ser... Para o braço. Como para o braço. Para o Neck. Mas isso é verdade. Como a gente fazia. Eu não tenho um monte de Itaca invertida. Que a gente não... Adaptou e eu botei para... Eu tenho o JB. O JB é onde mandam colocar. No agudo. No meu JB. No grafo. Porque ele gosta de um som que não dá dano. Sim. Eu uso o Scream Demon naquela. Se a gente já sempre vê. Ele usa o Scream Demon no agudo. E o JB. O Scream Demon é muito mais forte que o JB. Fica uma puta combinação aí. Então ele fez um JB que é do agudo para o grafo. Que fica com um puta somzão. Para combater esse JB. No grafo. Vai ser um captador mais forte. Que ele tinha o Scream Demon. Que... Que quebramos o nosso JB. No JB, né? No JB quebrou. A gente trocou e botou... Algum último. Não lembro mais. Aqui é o meu. Não lembro. Não lembro. A gente falou não. Não lembro. Depois eu lembro. Eu não lembro mesmo agora. Se ele não leva então desculpa gente. Que legal é essa? Que você botou um captador só. Também. Era dois. É tudo só. Mas aí que é legal. Como é que você faz mesmo para tirar o buraco? Não. É que a gente tampa com... Eu faço... Eu recorto o buraco. Faço uma madeira e tampo ele no nível. Depois eu vou uma folha de madeira. Para evitar que se mexa. E mesmo assim, depois de alguns anos, ó. É, começa a parecer. Ela parece com a guitarra de Catrice. Ah! Aí a guitarra fica bonita. É, eu também gosto. Mas olha, eu falo para você. Essa guitarra aqui, pelo... Eu sabia disso. Pelo tamanho dela, o cara é legal. Ele toma muito cuidado. Opa! Tem que tocar ao vivo. Só toca ao vivo com ela. Mas toma cuidado. Olha a corrente aqui. Olha a corrente aqui. Olha a corrente aqui. Olha a corrente aqui. Batei ali. Ela ia falar que não tinha nada. Mas nessa ponta aqui, ela sempre toma umas porradinhas. Mas toma. Um pouquinho. Você imagina. Eu estou há dois anos com ela. Só que assim, ela já fez duas turnês europeias. Já fez turnês pelo Brasil. E, meu, tem que levar. Meu, não tem um risquinho aqui. Não tem nada tão novo. Tá lindo. É a minha bebê. E a outra? Qual que é a próxima? Eu sei. A Ibanezinha. Bom, essa aqui, eu acho que é aquela que era a Van Halen. Exatamente ela. Ela tinha pintura do Van Halen. Tiramos e botamos essa folha de... Maple. Maple. Um Curly Maple. Acho que sim, né? É um Burnt's Eye. Ela ficou... Eu acho que eu vi uma Ibanez assim, tipo de... Com essa madeira natural assim e uma escala clara. É, eu também não tinha achado que era tão legal. É, fizemos aqui também, né? Fizemos queixos, tivemos ebantes. Quem fez foi o meu amigo Carlinhos. Sim. Que pinta pra gente há alguns anos. Olha que a guitarra ficou ótima. E vocês tem foto disso aí? Pra gente colocar aí, é legal. E colocar o antes e depois. Eu tenho antes. Eu tenho antes dela. Eu tenho antes dela. Eu tenho antes dela. Porque eu lembro. Essa é o que eu lembro. Essa guitarra é a guitarra que tá comigo há mais tempo. Ela tá desde 97, essa guitarra comigo. Putz. Eu troquei... Não, não é Japão. Essa é o que eu acho que... Não, eu acho que é Coreia. Acho que era a época ainda que tinha Coreia. É que é a RG ou o que é essa? Ah, é a RG 200 e... É, mas era a Coreia quando já faziam a Coreia igual a Japão. É 270, 290. É, 270, acho. Eu não sei. E eu lembro que essa guitarra... Eu tinha uma Range Roads. Da Jackson eu troquei pau a pau. Pra que... Nunca acreditei que eu ia fazer isso mesmo. Nunca achou que ia ficar com uma Range Roads. E esse captador aqui o que é? É o Bernancle. O Bernancle Ragnarok aqui. Então ela é toda customizada. O Bernancle Ragnarok original. É, e aqui é um 59. Tem uma Floyd aqui. É, a Floyd original. E essa aqui o que que é? É um 59 da... Essa é incrível. Então, a gente fez essa e eu tava cansado de olhar pra ela. O Van Halen, tava cansado, cansado. Olhar pra minha parede e falar assim... Meu, tem tudo aqui, cara. Essa Van Halen não tá... Diga aí, vem cá. O preto e branco. O preto e branco. Não, essa eu falei. Vamos fazer uma natural. Mas pra quem não sabe, o Van Halen, a primeira guitarra dele era preto e branco. Quando ele era corintiano. Ele tomou, assumiu a verdade e pintou... Passou os faixas vermelhos. Ele virou São Paulino. Ah, é. Passou bem, é verdade. Foi isso que aconteceu, né? Foi. Outra assinada do... Ai, agora é... Pode me deixar a minha mão. O Gui gosta que eu assine a guitarra dele. Customizou, né? Quando eu correr, a guitarra vai valer maior fortuna, né? Ou nada, né? Ou nada. Ou nada. Pega e tira, não sai mais. Já entrou no verniz. Deixa eu te falar uma coisa. Ele faz que nem eu. Porque eu, nas minhas guitarras, eu tiro o verniz da vida. Não, não. Não. Porque ela é podre mesmo. Eu mesmo fica podre assim, sem nada. Não, ele fica escuro. Nossa, tá muito... A minha é muito velha, é muito velha. Quanto tempo aí? Eu peguei 97, eu acho que essa guitarra é 95. Eu acho. Ah... Eu acho que ela me banha 95. Então ela tem o quê? Tem um tempinho aí. Porra, tem 25 anos. Bom, de acordo com os meus conhecimentos... Eu não sei o quê. Essa guitarra é japoneana, não. É japão, meu. Não, é japoneana. 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 Não, essa não é japoneana. Vamos trocar um traço? Não, acho que não. A gente só... Olha... Se não for trocar o traço, essa guitarra é japoneana. Não sei. É japoneana. Olha a cor original dela aqui, ó. É japoneana. Verde. Desculpa. É japone. Se for melhor. É japoneana. É japoneana porque os japoneses... Olha, tá vendo aqui? Eles não dão acabamento. Tá vendo? Isso aqui não tem acabamento no traço. Olha, se for o Japão, a gente... Acabei de ter uma grande notícia aqui. Ele tem uma japoneana e achava que era a Coreia. Eu acho que é a Coreia, né? Eu acho que é a Coreia, né? Eu acho que é a Coreia. Bora ver a polêmica. A polêmica. Vamos ver, galera aí. Eu acho que é os comentários, né? Parece aquela do Chico, que é a Coreia. Não é japone essa aqui. Eu acho que é a Coreia. Lembra bem. Lembra daquela do Chico. Mas a Coreia, eles não dão acabamento no traço. Se não foi trocado o traço, é o Japão. Pode ter se trocado. É, pode ter se trocado. Eu não sei. Eu não lembro. Pode ser. Eu acho que eu nunca troquei o traço. Não foi trocado. Não foi trocado. Japão. Boa sorte. Boa sorte. Tem uma guitarra no Japão. Tá bom. Tanto feliz. Bom, então, Gui. Agora... A parte que eu não entendo porra nenhuma... Vai ser o Demian falando sobre os heavy metals. Agora eu tô mais no clima, né? O que você vai falar? Como que rola aí a sua banda? Quantos anos de banda? Como anda isso? Vamos lá. Vemos... Assim, né? Eu tinha uma discussão esses dias, né? Quando é que você começa a contar que tem uma banda? Eu acho que é a parte do primeiro disco, né? Então, o primeiro disco é a partir de 2018. Mas a banda... A gente se formou lá em 2016. Mas em 2018 a gente lançou o The Fight aqui, né? Ah, bacana. O CD que o Tigat mais escutou na vida, né? Esse foi. Não foi? Esse eu ouvi. Eu e a minha mulher gostamos, inclusive. Porque tem um batera muito louco. É, mano. Dá pra você entender, apesar de serem aquelas vozes muito loucas, mas tem uma melodia muito legal que dá pra entender algumas coisas. E a batera é impressionante nesse disco. Esse aqui eu vou ouvir agora porque você me deu, né? Qual que é o estilo pra falar? Qual que é o estilo pra falar? Pra dizer o que ele conhece, né? Eu te dei, né? Ah, bom. Quem não conhece os... Ó, o Venomus, a gente... O pessoal muito categoriza a gente no death metal melódico, né? Ou seja assim, uma música mais... O instrumental mais rebuscado, assim, mais melódico, com vocal agressivo, né? Cultural, né? Culturalzão, bastante. Até porque no segundo disco a gente começou a usar um pouco mais limpo e tal. Mas é o que a gente gosta, mais agressivão, assim, né? E... Mas a gente... A gente tem muita influência também de música brasileira. A gente faz muita música brasileira. Ah... Nesse já tem bastante? Esse tem bastante. Já tem a Green Hell, né? Que a Green Hell é um dos nossos caos-chefes, né? Que é um baiãozão com escola de samba e tal. Que é muito louco. Você leva lá pro exterior. Você vê os gringos pulando, dançambando. E... Mas é assim... Esse é o primeiro disco que foi lançado em 2018. Que... Pô... Esse disco também é maravilhoso. Eu adoro ele. Foi um prazer fazer. É... O cara, o Venomus, eu fico muito feliz, assim, porque tem crescido muito. Sabe? A gente... A gente, na verdade, nem achava que a gente ia poder chegar onde a gente tá chegando hoje. Então é... É um orgulho, assim, do trabalho que a gente faz. Tanto a luta constante. Pra conseguir os espaços, né? Porque a gente sabe quão... Pô... A gente sabe quão difícil fazer música. Principalmente música pesada no Brasil, né? Mas estão exemplos aí. Caras que a gente ama, como Angra, Xamã... E vocês estão viajando bastante? Como é que tá? Pra... Quantas turnês já? Já fizemos duas na Europa. Agora a gente tá... Agora vai começar a continuação, né? Da turnê aqui no Brasil. Do novo disco, né? Que é o The Black Embrace. Que foi lançado em outubro. E esse aqui mudou algumas pessoas, né? Na verdade, mudou uma pessoa só, né? Que... O... Trocamos um machista. Artista. O grande Renato Castro. Nossa! O machista que era do Motorhead. É! Ele faz o Motorhead também. Ele faz até hoje com o Ivan, né? Cara, é muito... Nossa, ele é muito bom. Nossa, um super músico, assim. Quero ver como é que ficou o disco. Tá, esse disco tá... Esse disco tá... Ah, parece que você me mostrou umas... Pré. Sim. Antes, quando você gravava, você mostrava pra mim. Eu mostrava. Agora eu quero ver ele prontinho. Inclusive, tem agradecimento à família chinesa esse disco, né? Ah, tá aqui. Aqui, agradecimento à família chinesa aqui. Ó... Tem aqui, ó. Aqui é dedicatória, né? E aqui tem pra família chinesa. É, porque eu peço a pessoa por dedicatória, porque senão vão pensar que eu comprei. É. E todo mundo tem que passar por isso. Tem que me dar um autógrafo e uma dedicatória. Aliás, temos um CD novo que tá aí. A gente fez a pergunta de qual é a guitarra favorita. E a resposta tá nesse vídeo aqui. Ficou fácil agora. Acho que ficou fácil, né? Ficou bem mais fácil. Então, Gui, eu queria que você fizesse dois... Dois solinhos, dois trefezinhos aí. Um marcante do Venus 1 e um do 2. Ah, tá ótimo. Mas pega qual outra guitarra que quer? Qual guitarra? Pode ser essa aqui. Pode ser essa aqui. Do primeiro é dessa daqui. Será que eu ainda lembro como é que tá o primeiro disco? Aí, é legalzinho. Lembrando que a gente tá, então... É de Garçanduca. Solo da guitarra. Lembrando que a gente tá ambientado, então. Sem recurso. É pro pessoal se sentir aqui, então. Se você tá deslocado da banda, a gente vai ouvir a guitarra isolada. Certo? É. Então, a gente não tá filtrando nada de som. Não, aqui é na raça. Não tá ambientado. Aqui é na raça. Se eu tocar mal, quer dizer que eu sou ruim mesmo. Porque a guitarra é boa. Aqui, pra mim, tudo é bom. Eu não tenho desculpa, né? Não, no primeiro disco, tem uma música que eu gosto muito. Chama Cycles End, né? Que é a que termina o nosso disco. E eu lembro quando eu criei esse riffzinho aqui. Eu acho ele muito legal. Ele tem um pouquinho de neoclássico e tal. E eu acho muito legal tocar ele. Então, vamos lá. Um aqui que vamos lá. essas músicas de música que말am fazer Ruskin. Esse é um duro tipo de Não, né? Não. Isso aí é bem SAM crairtão. Bom, valeu! que eu achei que a gente começou a usar a guitarra de sete cordas, né? Ô, desafiozinho! Uma pergunta, você usa bastante elementos de clássico, né? Você falou que começou... Nossa, muito! Eu, principalmente... Eu, principalmente... Vocês chegaram a usar violão em alguma música? Não, nesse não. Nessa música, na verdade, tem uma bossa nova que foi gravada por um amigo nosso e o Ivan que o riff, o verso todo, ele é uma bossa nova. E o Ivan que fez, né? O Ivan tem muita influência disso, então... E ficou maravilhoso, mas eu sou muito neoclássico, né? Cara, você fica fã de balma, cara. Não tem jeito. Não dá. Fica fã de balma. Não dá, então se você for de balma, você sempre usa os negócios assim. Não pode. É, não tem jeito. E aí, nesse novo... Que... Quer usar a guitarra? A guitarra, mano. Qual que é, filho? É, esse daqui é de sete cordas, aqui. Eu... Eu acabei gostando muito de fazer música em sete cordas. Eu já fiquei com medo desses acordes. E aí tem a primeira música do disco, que tem uma introdução chamada The Orchard, que é uma homenagem a todos os nossos amigos, o nosso pomar de amigos, vocês inclusos. Opa, ainda bem. A introdução tá lá. E na segunda música, tem a segunda música, que é a primeira do disco, que é Event Horizon, né? Que eu fiz de sete cordas, que eu adoro o... Como é que é? Event Horizon? Event Horizon. Ah, eu pensei que era Event Horizon. Horizonte de eventos. Uau. E aí tem o riffing, cara, que é rápido pra caramba, eu gosto. E aí tem minhas influências muito neoclásicas nele, né? Que é tipo... Que é um riffzinho, que é muito louco, que tipo... Depois que o bicho me chamou a atenção, né? Eu não tinha percebido. O que que é isso? Parece uma aula. Não, o que que é? Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Caramba, é verdade. Então, quer dizer... Não, não foi influência. Não tenho como... Mas isso não é plágio. Isso é uma influência. Influência, influência. Exatamente o que vem que tem influência. Apesar que o Malmux, você olha que o Malmux, você vê... Ah, essa coisa é minha. Seria legal, né? O Malmux lá. É, não tem como que ele gosta de diferença, então. Mas então, o que eu acho legal é isso que eu tava falando lá. Que influência... É isso. Só vai ter influência quem tocar. Não tem como, ah, eu tive influência sem ter tocado. Ou ter praticado outros. Músicas covers... É importante estudar a música dos outros. Você treinar. Porque você vai pegar a sua identidade através de outros. Não, você vai sair... Se você não tocar. Chegar, ah, vou tocar. Não precisa ouvir nada. Então, porque tem... Vai criar. Você acha que vai criar. Não é benção. Uma coisa que, tipo, tem uma passagem no final da música título do disco. A Black Embrace. O riff que eu criei é assim, ó. O que que cabe aí no meio? E a gente pôs isso. Por quê? É uma citação. É uma citação. Aquilo que a gente gosta. Pô, Carmina Burana, cara. Pô, é lindo. É lindo isso. E isso que a gente chamou atenção foi o nosso papel, o lema, né? Aí eu tava com esse riff e ele... Falou, cara, Carmina Burana. Tipo, Carmina. Então, assim, a... Eu acho que é importante você escutar muito a música, te dar citações. Te dar uma coisa assim. Você pega o próprio Angra, né? No... Na... É na Carolina Four, né? É na Carolina Four? Não. Acho que é na Carolina Four, né? Que eles põem a bebê do... Do... O Barbudo, lógico que é o nome dele. Barbudo... Papai Noel? É, Papai Noel. Não lembro dele, cara. Caramba, esqueceu o nome dele? Que que é? Todo mundo esqueceu o nome dele. O Angra mesmo fez citação. O elemento faz qual? Ah! O elemento faz qual? Papai Noel mesmo, brasileiro. O Angra pôs isso. É uma citação. Uma homenagem àquilo das pessoas que a gente gosta. E você vai, você vai pegando... Tem muitas bandas, inclusive vocês fizeram uma versão. Pô, cara. Do Angra. Não, não. A gente fez a versão de Nothing to Say do Angra. Exatamente. Com a... Um dos mais legais do Angra, na minha opinião. Holy Land. Pô, pra mim, o Holy Land acho que é uma voz de metal de todos os tempos, cara. E de Oscar também eu sou muito fã. Maravilhoso, né? Esses dois aí é complicado. Holy Land é... A gente gravou, né? Quem fez o vocal com a gente foi a Fernanda Lira do Nervosa. Hoje mesmo. Que banda maravilhosa. E a... Toca em Rio, caramba, né? Vai pro Wacken. Eles vão tocar no Wacken. Muito boba. Metal... É metal brasileiro. Pô, é metal brasileiro. Metal PBR. No mundo todo. E a Mai Puertas do Torture Square também. Pô, tá sendo um trabalho maravilhoso, assim. Legal, né? As mulheres tocando metal com... Nossa, e elas cantam. Acabando com os caras. Ah, e assim... Mas foi uma... Foi... Assim, a gente é muito fã de Angra. Sempre foi. E quando a gente resolveu fazer, a gente falou, ah, vamos fazer porque, meu, a gente ama. Vamos tentar fazer uma versão brutal de Angra, né? Foi aquela coisa. A gente não sabia a dimensão que ia tomar, né? Hoje, pô... Coisa mais escutada nossa, assim. Chegou em todos os lugares do mundo. Mas, assim, tem o lado meio mórbido da coisa, que é muito sem querer, né? O clipe foi lançado no dia 8 de maio. O André faleceu no 8 de junho. Um mês exato depois da gente lançar. Pena. Cara, e assim, pra... Putz, a gente pelo menos sabe que ele escutou. A gente tem... A gente sabe que ele escutou. Eu espero que você tenha gostado, mas... Cara, que perda. É uma coisa que machuca demais, assim, o André. Putz, cara. Que artista. Que cara fenomenal. Então, infelizmente, cara, a gente não pôde... Sei lá, tocar com ele e isso, sabe? Um dos caras que mais levou, acho, né? Um tempo antes. Não foi, filho? Um pouquinho antes de... Ele ensaiava. Está ensaiava aqui, né? O André Matos projeta. É, cara... Tristeza. Ah, eu falo assim, cara. No Brasil, cara, a gente pode fazer ainda esse tipo de som. Então, é muito graças aos pioneiros como eles, como você, sabe? Todo mundo que fez isso aí. E, cara, pô, tá aqui do lado de você ser brother hoje, bater papo de guitarra. Cara, é uma honra incrível, cara. Que programa legal. Sempre cuidar bem das guitas. Pô, sempre cuidar. Já duas turmas na Europa que elas não quebram, viu? Então tá bom. A gente tem sorte também. Então, nós estamos já pra fazer um pequeno encerramento. Boa! Porque vai ter... Um pequeno encerramento? É, tipo... É, porque... Por partes. Porque o término nosso é mais ou menos 20 minutos. Não vou terminar. Eu vou ser breve. Falou, gente. Obrigado. Gente, obrigado. Valeu! É mentira. Nunca vamos ficar... Eu gostei disso, hein? Os caras vão ficar desesperados por um pouquinho. Eu acho melhor terminar assim. Então, não. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Gente, obrigado. Vamos agradecer que eu dei minha mala. Que eu participei com meu pai. Que eu participei com meu pai. Que eu participei com meu pai. Deu uma briscada na teta. Pá! Ele derrubou uma pétis no chão. Eu quero agradecer. Obrigado por ter vindo. Nos... Agradecer. A honra é toda minha estar com vocês sempre. E ser amigo de vocês é maravilhoso. Não deixem de curtir as páginas do Venom. Venomons. Venomons. Oficial. Que vai aparecer aqui embaixo, né? Em todas as mídias sociais. Facebook. Instagram. Youtube. A gente... Obrigado pelo espaço mais uma vez. Pedro. Muito obrigado. Agora eu quero agradecer a sua presença. Confesso que deu uma rasteira por... Né? Por questões. Tá maravilhoso. Por questões, assim, da gente agendar. Tem acontecido muito do Cheguês brigar e falar... O cara tá aqui. No teu caso, a gente já tava com tudo certo. Não rolou. E aí, a gente teve que adiar. Então, obrigado pela paciência. Pra gente, valeu muito a pena ter. Muito importante dizer que vem a parte dois aí. Que agora é... Exato. Isso aí é o seguinte. A gente consegue conversar numa parte só. Né? E não porque o vídeo fique grande. Porque a gente ficava mais cinco horas aqui. Mas, pra dar aquele gostinho do quero mais, de quero ouvir mais do Calegari. Então, em função disso, gostaria que você mostrasse um pouquinho do seu DNA. Falasse um pouquinho sobre, antes de encerrar, né? Do processo criativo. O encerramento vai ser na guitarra. Da banda? E o encerramento aí de uma palinha pra você mostrar como é o DNA do Gui Calegari. Ah, cara. Diretamente do Venomous. Cara, meu DNA é muito simples, cara. É heavy metal. É heavy metal. Tem música clássica? Tem. Tem música brasileira? Tem. Mas, cara, é heavy metal. É Iron Maiden, as coisas que eu gosto. Tangra, Sepultura Slayer, Megadeth. É isso. Meu DNA é esse, cara. São os mestres. É escutar os caras. Oi? Não gosto do Simples. Não. Só um pouquinho. Eu sou só um pouco fã. O melhor desse do Brasil tá aqui. Você sabe quanto eu tô de vergonha de tocar na parte dele? Tá fácil. Tá fácil. Tá com vergonha? Meu Deus do céu. Não faz isso comigo, uai. Ah, pé. 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 O que você tocou, mano? Ficou muito bem. Tô que vergonha de tocar na parte dele. É um cavalo Guião. Mas, cara, sério. Gostei dos seus caras. Muito legal. Eu tenho muita honra de ser amigo dele. Ao vivo, muito legal. E é um mentor, às vezes, pra mim, muitas coisas. Me dá muitos... Muitos toques, muitas dicas, cara. Então, assim. Eu tô muito agradecido de vocês na minha vida. E, cara, eu tô muito feliz mesmo. Espera a parte 2 pra ver se eu tô correndo. Agora vai ver a parte 2. Vai, vamos ver, só mais um final. Mano... Valeu galera, obrigado. Valeu galera, obrigado. Obrigado, Dê, obrigado aí, Dê. Valeu, Dê. Obrigado pelo apertão na teta. Finalmente. Então, pessoal. Esse aqui é o programa do meu pai. Traz que eu conserto. E eu invadi já. Já faz um, dois já que eu invadi. E agora eu tenho um momento metal aqui que eu entrevista dos meus amigos do Metalzão. Então, eu vou ter agora o meu Demiante Gays Responde. Tá? Teve algumas perguntas. Inclusive, quem não viu aí dos programas que eu participei, dá uma assistidinha, confere lá. E agora, eu vou responder algumas coisas. Primeira coisa que eu vou responder. Dessa guitarra aqui, ó. Uma história, bicho, louco, bicho. Essa guitarra aqui é uma DIM. Cara, eu peguei ela. Na época, eu tava no OMAR. A gente tava fazendo... Acho que a primeira turnê no OMAR aqui no... O Edu tava... Tinha acabado de gravar o primeiro disco. E eu participei junto com... Era eu, o Edu. Adrian Daga, baterista. O Tito, que é irmão dele, a gente faz. E o Gil Daga. E a gente pegou um endorser da DIM. E era muito engraçado. Porque aí, eu sou canhoto. Cheguei lá e não tinha DIM canhota. Só de dessa. Só um pouquinho de buraco. Aí que eu fiz, exatamente. Já chegou o cara, o Gil já pegou um monte de guitarra. E eu, mano, e qual que é de canhota? Não, não tem. Só tem que encomendar. Aí, cara, tava perto da turnê já, né? Pra começar os showzinhos que a gente ia fazer. Aí eu falei, cara, então... Eu liguei pro meu pai e falei, pai, vou pegar umas destra aqui. Você transforma pra mim. E a gente pegou essas daqui que eu... Inclusive, ó, segura. Ó o peso. É que não. Ele vai se entender. É. Cara, essa guitarra nem se... Quando você veio aqui, eu lembro. A primeira coisa foi, o que é aquilo na parede? Aí você me explicou ela. É, ela fica na parede do meu estúdio, tá? Eu não tô usando. Eu tô sem tocar. Logo mais eu volto a tocar uns pedalzão aí. Eu uso de novo. E o que eu fiz? Eu inverti contiga, né? Vou mostrar aqui. Então, esses botões aqui, esses furos, eram... Isso aqui tava aqui, eu botei pra cá. Claro que eu tirei... Não gosto de Tony, nem tem. Nem tá rolando, né? Só tá pra tapar. Acho que tá aqui. Acho que tá bonito. É, eu uso só o volume. Inverti. E a gente fez algumas coisas, adaptações, né? Ó, eu afinei o braço inteiro. Ih, não tem venis. Bracinho bem fininho. É uma delícia. É. Eu não gosto de venis. Eu não evito. Às vezes meu pai passa um venis bem leve. Só pra não ficar com o sebo. Mas eu prefiro o sebo também. Tá bem, ó. Pode meter na madeira mesmo, ó. Dá pra ver aí, né? Então, essa aqui tá aqui. E eu toquei muito... Voltando ao Responde. O Cerimonia, que era uma banda minha de... Metal. Metal gospel, né? Animal. 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 E essa daqui eu usei também muito no cerimônia, muito, gravei muita coisa com ela, muito show, fiz com essa guitarra, inclusive o braço deve estar quebrado, não sei se sente o humor, você vai botar e colou, e quebrou aqui, ó. E pode ver que não tem nenhum, colou e ficou, não tem reboco. E é isso, e agora eu vou dar uma tocadinha com ela só pra vocês verem o som, com as cordas, de novo eu vou falar, galera, acho que é mentira, ele tá de prova, eu peguei da parede, ela deve estar um ano e meio na parede, e tava desse jeito, eu sou. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho Obrigado.